Música Bom, obrigado Python Brasil pelo evento maravilhoso que está saindo até agora Eu fui na primeira, na segunda, na terceira, depois perdi o contato Estou voltando nessa impressionado com o pessoal, com a organização, a qualidade do evento E o número de pessoas que estão participando Obrigado Marco André também pelo suporte E eu vim aqui para falar tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre Bindings Só que a palestra tem 20 minutos Então é impossível cobrir o que todo mundo sabe Logo tentaremos cobrir aqui a maioria Antes de tudo, vamos fazer um check rapidinho Quem está vivo, levanta a mão Isso, todo mundo, beleza? Minha nossa inteira gente não levantou Quem aqui sabe bastante de Python? Bastante assim, se vira bem Não precisa se comentar essa Quem aqui conhece C? Bastante gente, legal Quem aqui já fez Bindings de Python? Legal Bom, começando aqui, meu nome é Gustavo Barbieri Muitos não me conhecem, muitos me conhecem Eu sou, eu era muito ativo na comunidade Python de 2004 até 2006 Python já me rendeu muitas coisas Inclusive meu primeiro emprego no Instituto Norte de Tecnologia Foi pelo Python e pela Python Brasil Com apoio do Osvaldo Então, eu estou meio sumido, mas estou aí já faz um tempo Hoje eu sou sócio e fundador da Profusion Que essa empresa está com logo ali em cima É uma empresa de desenvolvimento de software Sistemas embarcados Também consultoria e treinamento A gente acaba fazendo muitos Bindings Ainda conhecendo isso Também quero avisar que tem três palestras Elas são um tanto relacionadas Essa primeira palestra é sobre Bindings A segunda palestra é sobre sistemas embarcados Que usa demais Bindings E a terceira palestra é sobre um conjunto de Bindings Que a gente desenvolveu Chamado EFL Python EFL Do qual a gente usou técnicas daqui Primeiro, o que são Bindings? É um nome que a gente escuta Não sabe nem direito como que fala Ele vem do inglês Da parte do Binding Significa ligação, amarração Então, ele está amarrando dois mundos Ele está amarrando o mundo C Ou o mundo C++ Ou com outra linguagem E o mundo Python Que é aquele que a gente está usando No nosso interpretador, no nosso programa E Rapper Porque o Rapper O Rapper vem de capa, jaqueta Justamente vocês vão ver Nos exemplos de código Que o comportamento do Binding É ser um Rapper Ele é uma casca Que faz essa ponte Essa conversão Exemplos bem conhecidos Alguns muito óbvios Todo mundo lembra Pygame para jogos Tem palestra do JS Que vai falar sobre Pygame Tem a minha de FL Que vai falar também sobre Canvas Para jogos Tem a parte de otimização Que é o NumPy Que é usar o Binding Para otimizar um caminho crítico Tem também acesso a dispositivos do sistema Ou legados No caso, SQLite E mesmo plataformas já existentes QT, GTK, FL Mas também muita gente não percebe Mas na própria Standard Libre Nas nossas baterias Temos Bindings Para diversas funções Principalmente para otimizar caminhos críticos Que é o caso dos algoritmos de hash Quais os casos de uso de um Binding? Bom, primeiramente a gente começa Com a integração de sistemas existentes É o caso mais comum que a gente ouve falar Poxa, preciso acessar o meu sistema escrito em C Como que eu faço? O meu sistema escrito em C pode ser o GTK Como que o pessoal do GTK fez? Fez um Binding Depois a gente vai para acesso de baixo nível Estou lá fazendo um sistema operacional Um sistema embarcado E meu sistema operacional Tem algumas chamadas não padrão Seja para configurar o driver de vídeo Seja para dar uma saída Em algum dispositivo extra Como a gente faz? Faz um Binding Que fala em C com esse dispositivo Otimização de caminhos críticos Estou ali desenvolvendo um software Está super legal Usei o deck Que ele acabou de falar aqui Pô, mas não ficou legal Ainda está lento Então o que eu posso fazer? Posso fazer essas mesmas implementações em C Ter um acesso A uma gerência da memória mais controlada E aí a gente otimiza os caminhos Eu vou acabar explicando aqui Vocês vão ver o porquê também Que o Python é lento Principalmente o CPython Por que ele é lento E fazer extensões em programas Que é uma coisa pouco conhecida como Binding Mas também é Vamos supor Eu tenho meu programa Ele é um jogo Ele é um programa em C Lá o OpenOffice E eu quero possibilitar uma extensão Mas eu não quero que o cara crie um programa em C Programe tudo E corro o risco de capotar o meu programa Se eu quero simplesmente que ele me defina qual é a cor Ou se está certo ou se está errada uma palavra Com um corretor ortográfico, por exemplo Então eu exponho uma linguagem segura Geralmente é Python, Dual ou JavaScript É um uso bem comum Como funciona? A gente que é de Python A gente acaba se esquecendo De um princípio básico da computação Que é O computador só executa em solução nativa A gente está lá no Python Digitando alegremente Um monte de print Não sei o que Usando lista Mas como isso vai ser executado pelo CPU? O CPU não sabe o que é uma lista em Python Ele não tem ideia Então a gente vai precisar De uma virtual machine Que se encarregue de traduzir De uma instrução Que é a virtual Para uma instrução real Que é a que está rodando Seja no seu x86 Ou outro sistema E como isso é feito? Isso é feito basicamente de duas formas Ali no Keynote Gustavo Neymar Falou sobre o PyPy O PyPy Ele atua nessa hora De compilação na hora Com o JIT Já o CPyton Ele funciona como interpretador O CPyton A gente vai ver ali mais pra frente Exemplos Mas o JIT Quem aqui conhece como o JIT funciona? Levanta a mão aí Pouca gente Não vou explicar direito O JIT Ele significa Just in time Na hora Então ele vai rodar um código Ele vai fazer um acesso A um dicionário Pra ver uma chave E depois vai fazer um IF E executar alguma coisa Isso tudo no CPyton Ele passaria O que eu tenho que fazer agora? Igual um comandozinho Pro primeiro programa Que você escreveu na sua vida Você lia um comando E tomava uma atitude O CPyton É isso Já o PyPy Não Ele vai pegar o bloco Que ele tem que fazer E vai falar IF Eu vou traduzir num branch Então ele vai escrever Numa memória Uma instrução IF Padrão de comparação Com o jump Do x86 Ou do PowerPC E ele vai montar Esse bloco todo E ele vai falar Executa Aí ele executa Na velocidade do computador Na velocidade nativa Na medida do possível Por que isso torna muito rápido? Se você conseguir JIT compilar Fazer o JIT De um loop inteiro E esse loop Só está trabalhando Com inteiros Por exemplo Você consegue Tirar o overhead Todo de Python E trabalhar com inteiros Como o Neymar mostrou Que você trabalha Com inteiros em loop Então ele fica Numa velocidade Nativa de execução Só que isso já é Mais complicado E pra ter ambos A gente precisa De duas convenções Primeiro Chamada de função Como eu faço Uma chamada de função E depois Estrutura de dados Que é o que? Como que esses dados Estão em memória Afinal eu preciso acessar Esses dados de Python E eu preciso acessar Esses dados de C Então a assinatura disso Precisa ser muito Bem conhecida Como que o C Python funciona? A gente Conhece muito bem Essa parte A gente escreve No arquivo texto Que o C Python Compila Geralmente a gente Abstrai daqui Daqui já vai pra lá De alguma forma mágica Mas o C Python Compila Então o C Python Vai checar Primeiro Sintaxe Feita a sintaxe Ele vai Fazer a tokenização Então ele vai pegar Um if Ele vai pegar Uma chamada de função Ele vai pegar O parênteses E ver Esse parênteses É argumento De uma chamada de função Ele é uma dupla Esse colchete O que ele é? Ele é um dicionário? Então ele vai Tokenizar isso E criar uma árvore Na sua memória Na memória Do C Python Que significa o que? A estrutura Lógica do seu programa Em termos menores Mas ainda Essa estrutura Não executa Ela não tem lá Um move, load, jump, store Nada Então O C Python Vai gravar Essa estrutura Aqui No Pipson O Para otimizar Os próximos usos E aí Daí para frente É um processo de sempre Ele vai Fazer Ah, o que eu tenho aqui? Um load É um store É uma chamada de função Então uma chamada de função Eu tenho que fazer o que? Pegar Esse atributo Vou pegar Esse negócio Vou colocar ali Nesse registrador E vou chamar Depois ele volta Me retorna o controle Eu converto O STAIN Dados E continua a execução Convenções Que o C Python Usa O C Python Usa Tudo é um PyObject Aquela máxima Que a gente adora Em Python De tudo é um objeto É odiosa Para quem está Mexendo com baixo nível Ou Py Ou Bindings Ou Quem está Preocupado com performance É horrível Você tem um inteiro E a Mar falou Um inteiro Quatro bytes O inteiro Aqui São os 24 bytes Mais ou menos Eles podem ser até mais Porque o inteiro Pode crescer E é fixo Então Para cada número Que você está somando Um número com o outro Ele não está fazendo Uma instrução Do seu CPU Ele está fazendo Várias Várias funções Várias instruções E isso é muito ruim Porém Isso facilita A nossa assinatura De função Então Uma função em C Que é o que o interpretador Entende Ela recebe Um objeto Que é o da própria função Os argumentos E logo em seguida Ela retorna Um objeto Então é bem simples Eu quero fazer um byte Para Python Sei que eu tenho Que fazer funções Que sejam conformes a isso Agora Alguém aqui Já conheceu Alguma biblioteca Sei lá Você quer pegar o tempo Do sistema Time Você vai pegar o time Time tem essa assinatura aqui? Não tem essa assinatura O que você tem que fazer? Um wrapper Aí daí vem o termo wrapper Que vai recodificar Esses parâmetros Fazer a chamada Codificar de novo E retornar Então daí vem o nome wrapper E como a gente bem lembra Em Python Até uma função É um objeto Então também tem O byte C function object Que é um byte Estendido Para ter uma função Dentro dele E como que são As chamadas de função? Eu estou lá Fazendo um programa em C E quero Chamar uma função em byte O que eu vou fazer? Eu vou chamar lá Uma função Abre nome da função Abre e fecha parênteses Ela não vai executar Porque o C Não conhece o byte Então você chama Primeiro você acha Qual é o byte Function object E dado o byte Function object Que você chama By vol Call object Então você chama Objeto Afinal Funções são Objetos Chamáveis São callable objects E tem uma versão Mais fácil ali Que é call function Se você já tiver a função Até aí está claro Porque depois a gente vai Ter uma partezinha Mais Mais baixo nível E é legal Ter entendido isso Se tiver perguntas Até aqui Façam agora Como que eu crio O byte Então eu vou Definir O meu byte Então eu tenho Uma estrutura No meu programa Que tem Três inteiros Uma estrutura Point Ela tem XYZ Eu vou definir Um byte Que tenha Estrutura Que tenha Inteiras Dentro dele Eu vou implementar As minhas Quais C functions Por quê? Porque eu vou ter que Fazer o wrap Das minhas chamadas Reais E aí Eu vou fazer Essas chamadas Converterem De e para Os byte Se você só está Trabalhando Com um dado Padrão Tipo inteiro Float String Você não precisa Declarar seu PyObject Existem esses Daí declarados E aí O último passo É Você precisa Fazer o Python Saber Dessas funções Desses objetos Isso daí É feito Por modo de registro Eu vou mostrar Exatamente Em dois slides Como isso acontece Quais as ferramentas Que eu tenho Para fazer PyObject Primeiro A gente sempre Tem as nossas mãos Então O jeito Braçal É sempre Um modo Temos o modo Por introspecção Que é usando C types Quem quiser saber Mais sobre C types Eu vou falar Um pouquinho Aqui Mas quem quiser Saber mais Principalmente Sobre os Problemas E soluções Vão A palestra Do JS Amanhã Ou hoje Eu não lembro Que fala Exatamente Só sobre C types Tem descrição Multilinguagens Que é o SWIG Que é uma biblioteca Muito conhecida Porque ela está aí Faz tempo Tem uma descrição Exclusiva Para Python Que é o Cyton Pyrex É o que eu gosto Mais Já vou deixar avisado Que a minha opinião Ela é pendente Ao O Cyton Que é o que eu mais Mais gosto E existem Específicas Que é o PyGeo O PySide Que é o de QT E Apesar de deixar claro Que eu prefiro O Cyton É porque o tipo De problema Que eu trabalho O Cyton É melhor Porém Se você for fazer Um software Em QT É totalmente Estúpido Você usar Qualquer outro Que não O PySide De QT faz Que é o PySide E o outro Eu não lembro não Cyp Se você estiver Fazendo um código Você tem Na sua biblioteca Lá Toda baseada Em Geo Object Glib GTK E afins É estúpido Você usar Qualquer um outro Que não seja O PyGeo E agora Eles estão fazendo Um sistema Que gera automático Inclusive Então Cada problema Vocês vão ver Que tem uma solução Melhor Ou pior Manual Qual que é o modo manual A gente tem Uma biblioteca Em C convencional Então se você Está aí no laptop Dá lá Find Barra OSR Lib Python Versão Barra Site Packages Espaço Menos name Asterisco Ponto 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 Se tiver no Linux Ou no Mac Provavelmente Mac não é Mas se tiver no Linux Provavelmente Você vai achar Alguns Ponto SEO ali dentro Que são Shared objects Ou bibliotecas Linkadas Dinamicamente E que vão ser Lidas Dinamicamente A API E é uma API Em C profissional Então quem conhece C Não vai ter dificuldade Nenhuma Tem lá Include Python E aí você começa a usar PY Ou alguma coisa E de todas as abordagens É imbatível Na velocidade do código Por quê? Porque você vai ter O maior controle Principalmente O que se diz respeito A Cachear E não ficar Referenciando E dereferenciando É a versão que É mais utilizada É imbatível Porém Ela é chata Para caramba Para fazer Eu já tive Essa dolorosa experiência E para manter É insuportavelmente chato Muito chato E eu considero Proibitivo Para projetos grandes Se for mantido Manualmente Se você fizer Um programa Vocês vão ver Que o SWIG E o Cyton Eles geram isso Para você Então se você tiver Uma ferramenta Que gera isso Para você Beleza Senão eu considero Proibitivo Um exemplo Já que tem bastante gente Que entende C Isso é um código C Sem syntax highlight Que não ajuda muito Mas é um código mínimo Que faz o seguinte Ele faz uma chamada Do sistema Chamada time Alguém tem Aquelas canetinhas Laser? Não? Sim? Se não tiver Tudo bem Aqui Na minha mão Ali para cima Vai ter uma função Time Abre parênteses Null Essa função É o que eu quero Essa função aqui É o que eu quero O propósito Do meu módulo Todas essas infinitas Linhas É só para chamar isso Que retorna um inteiro E eu quero retornar Isso aí para o pai Certo? O que eu estou fazendo Para fazer isso? Primeiro Eu crio Um ponto C Que tem uma função Init Int Isso daqui é fixo E o nome Do seu ponto C e ponto SEO No meu caso Eu chamo de MyPyMod Com essa assinatura Que não recebe nada Dentro dela Eu estou declarando Meus métodos Então eu falo Método No caso de função Também Ele se chama Time Ele é implementado Por esse PyCFunction Que é o PyMod Time Ele não recebe Argumentos Então aqui Não vai ter nada E não Aqui eu não lembro O que é Acho que é documentação Bom É um vetor Eu poderia declarar N E eu termino o vetor Tudo com vazio Para falar onde o meu vetor Terminou E aí Muito simples Eu venho e declaro PyMetModel PyMod Pronto Isso daqui Compilei E rodei Vai ter lá Em point PyMod Vai ter uma função Time Que te retorna Um objeto Agora Eu chamei essa função Time O que ela vai fazer? Primeiro Vai chamar essa função PyMod Time Com dois argumentos Que eu estou ignorando Aqui Não me ajudem em nada Faço a chamada Do sistema Essa única linha É todo o propósito Do meu Do meu Bind E converto Esse número Que é um inteiro Para o Python Então eu falo PyMet From Ok E aí Tudo acontece Magicamente Se eu fizer isso No interpretador Eu vou dar um print E vai ter um inteiro Python lá Está claro para todo mundo Essa parte? Beleza? Se ninguém tiver com dúvida Pergunte agora Passando para o próximo Ah Vou voltar aqui um pouquinho Por que que Isso aqui É inviável De você manter Num projeto maior Porque se você tivesse Número variável De argumentos Aqui Se você tivesse Keyword Arguments Aqui Aqueles parâmetros Que você passa Com um nome Igual Valor Se você tivesse Muitas coisas aqui Se você tivesse Que converter ele Em uma estrutura Complexa Você ia ter que Ficar fazendo Half Unhalf Pegando Voltando É um saco Um saco Isso para dar um probleminha Se você esquecer um caso Você vai vazar referência E você está vazando referência Em C E não em Python Vaza memória Isso daí também pode Capotar seu programa Não dando Seguindo Deixar falta Aí o pessoal Inventou Esse C-Types Em 2005 Acho Que é baseado No Foreign Function Interface Então tem esse padrão Que você coloca Umas meta informações No seu binário Que descreve O seu código em C Só que isso O J.S. pode falar Na palestra dele Com maior autoridade Porque ele fez Usou E sofreu os problemas Isso é legal Né Só que Essas estruturas Ainda precisam ser Convertidas E a memória Precisa ainda Ser gerenciada manualmente Não tem mágica Você chamou Uma função em C Se ela alocou memória Você vai ter que liberar Ela de alguma forma E isso não tem jeito Dos setups Fazer automática Então Eu vou mostrar O exemplo Dos setups aqui Vocês vão falar Porra É ridículo Comparado ao outro É muito mais fácil Vou usar Porém ele não é sempre bom Ele é 100% em Python Então é mais fácil Porém ele é real time É mais lento Tá E eu ainda considero Ele muito trabalhoso Para grandes projetos Para fazer isso É A escolha óbvia Eu preciso fazer Uma chamada em C Apenas Eu não quero ter Toda essa trabalheira De fazer um módulo em C Para em DC Compilar Instalar Esse cara é o canal Para isso Você faz lá Import Settypes Estou importando aqui A libc Coloquei um underline Aqui de frescura Settypes Que é o nome do módulo Uma C Dynamic Library E passo o nome Da biblioteca Logo aqui Você já percebe Que não é portável Se eu colocar isso daqui Em Linux Funciona No Mac não funciona E no Windows Também não vai funcionar No Mac vai funcionar No Windows não Aí eu faço Eu faço minha função Time Em Python Porque aqui Está tudo em Python Então eu não estou fazendo Efetivamente um binding Eu estou usando Um gerador de binding On the fly E chamo minha função Minha função é time Passo o nome Para ela Que vai ser convertido Para null E isso daí Automaticamente Mágico Vai estar convertido Para inteiro Sem trabalho nenhum Para esse caso Perfeito Muito fácil Agora se você Tivesse uma estrutura Muito complicada Cheia de ponteiros Internamente Você estava perdido E aí a gente chega No Swig Que é um bem conhecido Também Porque ele gera Para várias Outras plataformas Você faz a descrição Em Swig E de repente Você tem binding Para Java Python Perl TCL E afins Só que é feio Vocês não acreditam A função gerada Como é feio Não existe um conceito Ele não gerar uma classe Com métodos Para você Ele vai pegar a classe E virar uma função Só Os métodos Se tiver parâmetro Diferente Ele vai colocar A assinatura Do parâmetro No nome do método Então Underline I Underline S Fica um saco É horrível Para fazer callback E ainda precisa De pré-processador E é um saco Para depurar o código Porque esse código Do binding Aqui de baixo Ele é gerado Então como todo código Gerado Ele tem muito lixo Auxiliar Isso torna Extremamente difícil Se der um segmentation Fault E você depurar Aqui Temos o PyMyMod Mesma coisa E começam as Gummy Você vê que uma coisa Pequena em linha Já tem Gummy Eu preciso passar Null Só que minha função Em Python Não pode ter Null Então o gerador Automático Eu já não posso usar Então eu tenho que fazer Uma função PyMyMod Time Que recebe nada Para o Python Entender que não recebe nada E passo Null Aqui Aí minha função No código Precisa ter o nome Time Então eu preciso renomear Então para um negocinho Simples Já começa o trabalho Vocês imaginam Para um negócio grande E o CytonPyrex Que é o que eu gosto mais Ele tem uma descrição Python Então praticamente Você escreve o código Em Python Coloca algumas Coisinhas de Sintaxe ali a mais E está pronto É muito fácil de usar Ele é rápido Tão rápido Quanto o Swig De diferença é pouco É um saco Para depurar Aqui embaixo É o mesmo problema Do Swig Tá Precisa ainda também Precompilar Preprocessar Recompilar E tem pegadinhas Também com o Swig Mas você vê Que o meu código Aqui já é Um DFTimer Ok para todo mundo Chamando uma função Null Não é algo De Python Mas é algo De C Então eu já vou Misturir aqui E aqui eu faço A declaração Da minha Da minha função Incluindo Renomear ela É tudo na mesma linha Considerações finais Era isso Que eu tinha para falar Mas que eu quero Que fique com vocês Por favor Analisem o caso E usem a ferramenta Certa Para o caso certo Se você estiver usando GeoObject Use Pai GeoObject Se você estiver usando Qt Use Pai Site Ou Sip Se estiver fazendo Em outra Que tenha um sistema Use o do sistema Preferencialmente Um ponto também Não inventem De fazer tudo Em binding Ah eu vou fazer tudo Porque eu quero Que fique rápido Para caramba Cytle é fácil Então eu já vou Programar inteiro Em Cytle já E vai ficar super rápido Não é o ponto Não vai ajudar muito Principalmente se usar Só Cytle Ou só Swig Faça só o essencial Em C e C++ E o resto Você faça uma casca Em Python Usando isso Pondere API Pythonica Versus original Quem foi na minha palestra De FL Eu vou falar Só da API Pythonica E uma API Não Pythonica No caso Que é a API nativa Que eu estava Fazendo o binding E muito cuidado Com gerência de memória Gerência de memória É algo Que você vai ter Que tomar cuidado Ao fazer bindings Não tem segredo Não tem mágica Algumas coisas Vão automatizar Para você Mas nem tudo Então tem que tomar cuidado Se eu tenho Que incrementar referência Porque alguém Pega o meu objeto Eu tenho que liberar Essa referência O Python Não vai saber disso E cuidado Com o Global Interpreter Lock O Gil Porque se você Está fazendo bindings E entrou numa função Que vai demorar muito Para voltar Você tem que soltar o Gil E aí Na hora que você For chamada de volta Pela função Você tem que pegar o Gil Novamente Então É uma coisa Que quem não toma cuidado Acaba tendo muitos problemas Essa foi a minha palestra De tudo que você Quis sempre saber Sobre bindings Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E eu tenho Três camisetas Para sortear Para perguntas As três primeiras perguntas Se quiserem também Por tamanho Ordenar Tem uma G Tem uma G Tem uma G Tem uma E Que o professor do Swig Fez um post No blog dele Comentando sobre A evolução Do Swig E tal E ele falou Que chegou num ponto Quando eles escreveram O Swig 2.0 Que eles tiveram que fazer Todo um pré-processador De 6 e mais e mais Para poder tirar Os tipos Do negócio E ficou praticamente Impossível de manter Então o Swig Hoje em dia Não anda Para o desenvolvimento Porque é muito complexo Para você fazer Alguma coisa Eu tive mais experiência Com o Sighton mesmo Foi bem bacana O jeito de fazer Mas também É alguma coisa Que se você vai Debugar o código C Que ele gera É absurdo É um saco E a minha pergunta seria Será que o Sighton Vai acabar virando Alguma coisa que nem o Swig Ele está começando Colocar tanta funcionalidade Dentro Não, não vai Porque ele é específico Ele tem um propósito Muito bem específico Ele é muito amarrado Ao Python Principalmente As últimas versões Então ele suporta O que o Python suporta E nada mais Que o Python suporta Então por exemplo Ele tem funções Built-in nele Para tratar Tem funcionalidades Built-in para tratar Com o Gil Por exemplo Que no caso Foi a gente Na época do NDT Que adicionou Ele tem coisas Para embutir Dogstrings Também Automaticamente Então isso daí O Swig não pode ter Porque nem todas As linguagens tem Então fica meio sem propósito Agora nesse caso É tranquilo Pergunta pessoal Para você M Eu só não Oi Eu só não entendi O que você falou Do cuidado Que tem tempo No Gil Sobre God's Liberado Na parte de quem Tá Peraí Tem mais alguma pergunta Qual que é a sua Só para saber a pergunta Para ordenar Qual a experiência De vocês Com o Bibliotec É mais Você era grande Pequeno Você foca mais Em C A gente foca mais Em C Que é o caso Da FL No caso Mas em C++ Com o site Pelo menos Era para ser Transparente Agora Agora Só um De a sua Que é mais Só um complemento A que você Pergunta E quantos Vocês tem Métodos virtuais E outras coisas Bem sem Para resolver O site Para você implementar Uma classe Que gera o site Você tem que Implementar tudo Todos os virtuais E revirtualizar Ele no site Você faz De cima de mais E Debaixa o site É Você tem que Revirtualizar O negócio Tem muitas camisetas Que eu vou responder A dele e do Gil É o seguinte Você está implementando Por exemplo Um QT GTK Ou FL Tem uma função Que é a última função Que você roda Antes de terminar O programa E essa função Ela para ali E tudo Acontece de dentro dela É a função Do main loop Certo Não é Main loop run Outra begin Essa função Ela vai bloquear E tudo vai acontecer Da direita Então você tem que Soltar o Gil Antes de entrar Nessa função Do main loop Por exemplo Certo Aí você Soltou o Gil O que vai acontecer Aconteceu Alguma coisa Que chamou Um método Que é Um Picef Certo E esse Picef Cancell Está sendo chamado De um callback Se você chamar Qualquer coisa Do python Dali Vai crachear O seu programa Por quê? Porque você está rodando Sem o lock Do interpretador Aí você capota Então basicamente Você solta O lock Em tudo Que vai demorar Explicitamente Explicitamente E em tudo Que é callback Todos os callbacks Você tem que Adquirir o Gil De novo Porque você Pode estar vindo A sua chamada De dentro De um lock Pelo E aí ele não vai fazer nada Ou ele pode estar vindo De fora Do lock E aí seu programa Vai capotar Então basicamente O que é callback No site A gente tem With With Gil Ou if out Gil Então No Gil Acho que é uma assinatura Você declara No Gil Beleza Ele não pega O lock Nada Ele não confissou em ser normal Valeu Ok pessoal Obrigado Vamos dar uma salve De palmas Pro Obrigado Obrigado